Os acadêmicos do curso de História do Campus da Unir de Rolim de Moura realizaram, nesse final de semana, a segunda noite cultural no espaço Gaia Amiga. O evento marcou o final dos trabalhos desenvolvidos ao longo do ano letivo. A gente pensou, por que não trazer essa visão da história para um local que ensina muita coisa para a cidade também? Aí a gente pensou em fazer, no decorrer do nosso projeto com o estágio, fazer um evento que na nossa época foi a noite do Gaia Amiga, que agora os estudantes deram continuidade com a segunda noite cultural. Eu achei muito massa, porque é uma noite de lembrar as pessoas, por que os espaços e a nossa história estão realmente intrínsecos, estão interligados, e como que eles são tão importantes para a gente. Como que um espaço como esse conta muito sobre quem é o povo de Rolim de Moura. Nós ficamos aí, durante agosto a novembro, os meninos elaborando um projeto com vista a criar práticas educativas que ampliam o olhar para além da sala de aula, né? Nós precisamos entender que uma coisa é pensar o espaço de escolarização, que são as práticas nas instituições de ensino. Outra coisa, não podemos reduzir a educação ao processo de escolarização. E nesse sentido, dentro de uma proposta, de uma disciplina que chama estágio em ambientes não escolares, nós entendemos que qualquer lugar é apropriado para o ato de educar, né? E aí derivou a parceria com a professora Léo, que coordenou o Espaço Gaia, com vista aos meninos ao longo desse período, desenvolver atividades, e aí a proposição foi criar um evento de forma a colocar em evidência esse espaço educativo e ao mesmo tempo que eles pudessem fazer intervenções de forma a contribuir na formação de um professor pesquisador. A intervenção cultural no Gaia Amiga foi realizada na tarde e na noite do último sábado, com exposição de objetos antigos e fotografias, música popular brasileira, rock com cantores do município, além de contar com oficinas e bazar de roupas usadas e também livros usados. A maioria dos frequentadores aqui são crianças, famílias, e a gente resolveu trazer para cá algumas oficinas de dread, música, que nós vamos ter algumas pessoas tocando e cantando também, e a exposição também de materiais históricos, que a gente está ali, está demonstrando, mostrando que a importância histórica, de onde veio, para onde veio, contando toda essa história aí, para massificar cada vez mais essa questão de que a educação pode se dar em qualquer ambiente. A proposta inicial era a gente poder abordar qual a cultura desse cabelo afro, porque a gente sabe que os padrões de beleza que são impostos na sociedade, eles nos cobram muito, nos cobram sermos brancos, ter o cabelo liso, e a proposta dessa oficina em si era a gente poder trazer o cabelo afro, a cultura do cabelo, das tranças, box braid, para a gente poder avaliar que não é só o cabelo branco que é bonito, para a gente refletir sobre a cultura e o porquê dela ter sido colocada dessa maneira, como subalterna, subalternizada. A gente poder avaliar todas as manifestações culturais enquanto cultura, enquanto arte, porque muitas vezes a gente quer dizer que somente certa cultura é cultura, mas não, culturas são manifestações diferentes, de pessoas diferentes, de cores diferentes, e a nossa proposta é essa, poder trazer essa diversidade. A exposição terá continuidade também ao longo da semana para aqueles que não conseguiram prestigiar o evento. A gente pode avaliar o evento.